Música Boa noite, o feriadão prolongado por conta da semana santa deixou a capital acriana vazia nesta sexta-feira Movimento mesmo só nos mercados e feiras públicas onde os consumidores foram em busca do alimento mais procurado nesse período do ano, o peixe A reportagem é de Paula Amanda Sexta-feira santa é sempre assim, ruas completamente desertas, comércio fechado As pessoas esperam o feriado prolongado para aproveitar os dias de folga No centro de Rio Branco, a única movimentação era da organização do alto musical da paixão de Cristo, que acontece tradicionalmente na sexta-feira santa Nem mesmo os motéis abriram uma exceção Quem quiser aproveitar o feriado para namorar, vai ter que esperar até sábado Sexta-feira da paixão é uma tradição religiosa, digamos, sexta-feira santa Nem abre o bazar e nem abre o motel Porque é um dia religioso, a gente tem que aguardar mesmo e respeitar Então a turma que quiser vir, pode vir até quinta-feira, porque sexta-feira é fechado mesmo Os únicos lugares na cidade que tiveram alguma movimentação foram os mercados Que até o meio-dia comercializaram pescado A central de abastecimento de Rio Branco, onde acontece a feira do peixe e da agricultura familiar Esteve assim, cheia de gente, ainda querendo comprar os ingredientes para fazer um prato caprichado A base de peixe para o último dia em que ainda não se pode comer carne Esta dona de casa dá a dica do peixe ideal para se preparar qualquer prato Qual é o peixe da sua preferência que a senhora gosta assim para preparar um prato bem especial no último dia? É a matrichã O que é que dá para fazer? A senhora pode ensinar para a gente uma receitinha? Cozido, frito, todo jeito É um peixe que dá para fazer qualquer prato? Com certeza Até mesmo quem ainda não comprou o tradicional ovo da Páscoa Também encontrava o produto na Seasa E nas barracas de peixe as pessoas se impressavam, tentando levar o melhor Que tipo de peixe que a senhora está procurando? No caso aqui, o tambaqui mesmo Para mim é um peixe muito especial Quem aproveitou bastante a época foram os comerciantes e produtores Que mais uma vez lucraram com a Páscoa O produto bom, tem qualidade Todo acreano já conhece o paraense Acriano, né? Vende Tem qualidade, tucupi temperado, pronto Camarão de primeira qualidade E ano que vem tem mais? Se Deus quiser, eu quero estar com vida para vir